VENDA DE CASA PROIBIDA RESIDENTES NO ESTRANGEIRO IDEIA OPORTUNISTA Quem o diz é o antigo deputado Vital Moreira, de um texto de opinião compartilhado no seu blog, onde acusa também o partido que anunciou a entrega deste projeto de lei no sábado de afrontar os direitos fundamentais dos cidadãos europeus. O constitucionalista Vital Moreira considerou no domingo que a proposta apresentada pelo bloco de esquerda para proibir a aquisição de casas e não residentes em Portugal é o protonista. Com essa ideia, politicamente o protonista, o bloco não deixa de revelar mais uma vez a sua velha hostilidade política e ideológica integração europeia, incluindo os principais constitucionais essenciais em que assenta a União, referiu numa publicação partilhada no seu blog. O antigo deputado refere-se ainda que a proposta apresentada à semelhança do que países como o Canadá estão a fazer não tem a mínima viabilidade política e explica por que razão. Como afrontar direitos fundamentais dos cidadãos europeus, a começar pelos próprios portugueses, como o de residir e adquirir casas e terra onde quiserem e o de fazer investimentos onde desejarem o território da União, direitos sobre os quais Portugal não faz nenhuma reserva, no momento da adesão remata jurista. Os bloquistas anunciaram a entrega de um projeto de lei no Parlamento que visa proibir a venda de imóveis em território nacional a pessoas singulares ou coletivas com residência própria e permanente ou sede no estrangeiro. No articulado do diploma em questão, o BI assinala, contudo, que esta proibição não se aplicaria a cidadãos portugueses com residência própria e permanente fora de Portugal, nem a requerentes de asilos ou imigração com autorização de residência permanente. Ficaria igualmente de fora as transações de imóveis em território de baixa densidade, assim como os cidadãos estrangeiros que adquiram o imóvel e incorporam com propriedade, com seu cônjuge ou com pessoa unida de facto. Na exposição de motivos do projeto de lei, o partido liderado por Catarina Martins defende que, Em Portugal, o direito fundamental a uma casa está por cumprir. O bloco de esquerda avança como estatísticas, segundo as quais, entre 2010 e 2022, os preços das casas aumentaram 80% e as rendas subiram 28%, fazendo com que os residentes em Portugal gastem com a casa um percentagem brutal dos seus rendimentos. Leia também BIM quer proibir venda de imóveis de cidadãos com residência no estrangeiro. Seja sempre o primeiro a saber. Sétimo ano consecutivo, escolha do consumidor para a imprensa online. Descarregue a nossa app gratuito iOS.